O que é o tribalismo enquanto processo evolutivo, né? O que é o tribalismo? E eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa questão de o tribalismo, nós somos todos tribalistas, não é? Sob a perspectiva da evolução, todos nós somos. Se nós somos intuitivos por sermos tribalistas, e se isso é um problema? Perfeito, Deodato. Tá, vamos começar do começo, né? O que é o tribalismo, né? Vou responder o que é o tribalismo, primeiro, tá? E por que ele tem a ver com a evolução? Como eu falei anteriormente, pessoal, o tribalismo nada mais é do que essa briga, tá? De lado A com lado B, tá bom? Imaginem aí, usando um conceito novamente, né? Imaginem uma briga de baile, de funk, em que você tem um lado A, lado B, essas pessoas estão brigando, né? Estão com raiva umas das outras, não concordam umas com as outras, né? E se agridem agora fisicamente, agora vocês imaginem esse fenômeno em diversas áreas da sociedade, né? A política, por exemplo, esquerda e direita, Lula contra Bolsonaro, né? Que, infelizmente, nós caímos nesse tribalismo como se houvesse, como se existissem apenas dois nomes possíveis para a política, né? Enquanto não havia apenas dois nomes, né? Mas a política acabou se construindo nos últimos dois anos, né? Ao redor de dois nomes para que a população, enfim, né? Caísse, infelizmente, nesse ciclo de tribalismo, tá? Então, o tribalismo, gente, nada mais é do que essa disputa, tá? De nós, eu, meu grupo, minha família, contra o outro grupo, do ponto de vista moral. Eu, com a minha moralidade, sou de direita, sou de esquerda, contra alguém do outro lado, de direita ou de esquerda, tá? Tribalismo, do ponto de vista dos esportes. Eu sou, torço para o Flamengo. A outra pessoa torce para o Corinthians. Flamengo contra o Corinthians, tá? E o tribalismo, ele acaba como uma água, né? Quando você jorra ela, joga ela no chão, ela se espalha. O tribalismo, ele se espalha para tudo, tá bom? Então, eu compro um celular. Meu celular é iPhone. Eu só gosto de iPhone. Aí, eu confio no iPhone. Independentemente se você, se existe outro celular, que seja melhor, tá? Eu só gosto do iPhone. Eu só gosto da câmera do iPhone. Tenho a câmera objetivamente melhor, mas só gosto da câmera do iPhone, tá? Agora, deixa eu pegar um outro exemplo aqui. Tá, pegamos o time, pegamos o celular, camisa de futebol. Ah, eu comprei a camisa do Flamengo. Tem a camisa do Flamengo. Meu amigo tem a camisa do Corinthians, correto? É, porque eu sou flamenguista. Aí, a gente vai para símbolos, tá? Partimos de um fenômeno comportamental, lado A, lado B, para símbolos, tá bom? Eu tenho minha camisa. Flamengo, o camarada tem a camisa do Corinthians. Nós temos camisas diferentes, que representam um time diferente. Nós não gostamos do outro time, porque o outro time pode ganhar do nosso, compete com o nosso. no mesmo campeonato, e etc. Tá? Então, tudo isso, pessoal, é o tribalismo. Agora, um outro desdobramento do tribalismo. Raiva contra as pessoas que pertencem a outros grupos, tá? Ah, não. Aquele lulista ali é um comunista. Ele quer destruir a família. Independentemente se a pessoa, ela é lulista, mas ela, por exemplo, ela, 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 ela tem uma família normal, tá? Família normal. Vamos dizer assim, é, 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 seja, é, 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 homem com mulher, homem com homem, mulher com mulher, tem uma família comum. Tem a família ali. Correto? Tem a família. Mas ele quer destruir a família. Quer destruir, quer que todo mundo viva como se fossem indivíduos separados. Quer destruir os laços. Agora, vamos dar um exemplo do outro lado, né? Que também eu não quero puxar sardinha pra ninguém. É, ah, o camarada lá é conservador, ele é fascista. Ele quer, é, ele quer acabar com todas as liberdades. Entendeu? Sendo que o camarada, ele pode ser, sei lá, eleitor de político X, mas ter comportamento Y, tá? É claro, pessoal, mas é claro, é claro, frisem bem isso. É claro que comportamentos respaldam a psicologia do indivíduo, assim como a psicologia do indivíduo, respaldam comportamentos. Quando não há uma ligação entre os dois, o que que ocorre? Uma dissonância cognitiva, né? Que é um conceito trabalhado em psicologia. É dissonante. Pensem distoante, tá? Distoar o comportamento de um pensamento, de uma psicologia do indivíduo, tá bom? Então, o tribalismo é isso. Lado A contra o lado B. Tô falando do ponto de vista comportamental apenas, não tô entrando em questões de viés psicológicos, etc. E é um fenômeno que se esvai, né? Que se espalha para toda a sociedade. É a minha geladeira, é o meu tênis, da minha marca, da Nike. Não é a camisa da Puma que eu gosto. É uma blindagem, viu, Iago? As pessoas se colocam dentro de grupos e se blindam de forma intuitiva. Não é a camisa da Puma que eu gosto.